Olha só que legal pessoal, essa dica incrível de aplicativo para você que é dono de um iPad, né? Também serve para iPhones, eu tenho um vídeo aqui sobre ele, que é esse novo aplicativo chamado Office, da Microsoft. Deixa eu falar certo aqui, porque da última vez o pessoal estava reclamando que eu estava falando Microsoft. Então, depois de um ano que esse aplicativo chegou para iPhones, agora está disponível para o iPad de forma completa. Olha só que legal, então você tem o tamanho inteiro, né? Ocupa a tela inteira. Antes dava para instalar também, só que ficava naquele formato de iPhone e era horrível usar aqui no iPad. Agora a produtividade para você vai ser muito melhor, porque esse aplicativo tem tanta coisa legal. Ele é incrível e é essencial para iPhone e para iPad. Tudo que eu mostrar aqui também funciona no iPhone. Deixa eu explicar, aqui é um novo aplicativo que a Microsoft lançou para poder combinar todos os seus principais programas, né? Os aplicativos lá, que é o PowerPoint, Excel, o Word e eu acho que é só esses três, na verdade. Mas tem muito mais opções, como por exemplo, transferir arquivos que estão aqui no seu iPad para o computador sem necessidade de fio. Ou vice-versa, né? Os arquivos do computador para o iPad. Você também consegue converter imagens em textos. Bem legal, vou mostrar para vocês várias opções aqui. Mas deixa eu apagar o meu aqui, vou instalar desde o começo para vocês verem como é que é a configuração dele. Então você vem aqui na App Store, procura por Office, não precisa escrever o nome completo aqui não. E você aperta para baixar, para instalar. E é como eu disse, né? Ele junta os três aplicativos mesmo, Word, Excel e PowerPoint. Além de fazer outras coisas também. Certinho, eu instalei ele de volta aqui. Vamos abrir. Aperto aqui em introdução. Avançar. Recusar. Ok. Agora não. Não quero notificação não. Aqui ele está pedindo uma assinatura da Microsoft, mas vocês não precisam usar. Pelo menos no iPhone até hoje. Depois de um ano, eu consigo usar as principais funções sem necessidade de pagar uma assinatura mensal. Que é horrível isso. Ignorar por enquanto. Certinho, você está dentro dele. E agora, o que você faz, né? Nessa parte, você não faz nada. Você pode tocar aqui em mais para criar um documento em Word. Só que você não vai conseguir, porque ele vai solicitar uma assinatura para você começar a editar. Tá vendo? Infelizmente, essa é a única limitação. Impossibilidade de editar arquivos do Word, PowerPoint e Excel. Mas eu tenho um truquezinho aqui que eu já vou mostrar para vocês no final. Como editar. Então, a principal ação que você vai fazer quando abrir esse aplicativo é tocar nesse segundo ícone aqui. É aqui que tem os recursos que você mais vai usar. Pelo menos eu, né? Vamos começar aqui explicando, ensinando como usar essa ferramenta. Imagem e texto. Seleciona. Ele vai pedir acesso da sua câmera. Pode permitir. Nessa opção, você pode usar alguma imagem que você já tem no seu álbum de fotos ou tirar. E você vai usar esse recurso em qualquer texto que você tenha físico, né? Com você. Algum papel que tenha algum texto. Então, você mira na frente da câmera e toca aqui. Às vezes ele reconhece. Quando não reconhece, você pode enquadrar no que você quer que o aplicativo faça o scanner. Aperte confirmar. Então, aqui ele vai extrair o texto da imagem em texto digital. Aqui para você poder editar, copiar. Está vendo? Olha só que incrível. Que legal. Ele realmente é super preciso. Olha só que legal. Está ali até o texto em maiúsculo. Assim como é mostrado no documento que você escaneou, né? Então, você pode apertar copiar. E você pode colar em alguma coisa. Isso é maravilhoso para você não ficar redigindo tudo, né? Com isso, você pode apertar em compartilhar. Enviar para algum aplicativo. Olha só. Pode editar aqui. Arrumar certinho, né? E deixar salvo. Isso daqui é maravilhoso. Pensa um negócio bom. Bom, esse recurso aqui eu uso bastante, mas vou mostrar para vocês no final do vídeo. Vamos aqui aprender como assinar um PDF, né? Se você não tem o aplicativo para assinar alguns documentos seu, isso daqui é uma ótima opção. Você pode selecionar os arquivos que você tem em PDF na nuvem. Certo, ele abriu para mim. Está vendo que tem uma opção aqui para me assinar. Daí é só pegar sua Apple Pencil e tocar aonde você quer assinar. Vai aparecer essa caixinha de assinatura. Você pode assinar aqui. Ou aqui no meio também. Certo? Fiz aqui qualquer coisa. Aperta concluído. E olha só que legal. Você toca aqui para poder posicionar onde você quiser. Redimensionar. Que incrível, né pessoal? Muito legal. Olha só. Você também pode converter algum documento que você tem salvo lá no aplicativo Arquivos para PDF. Mas no sistema do iPadOS e iOS já tem uma forma, né? Assim como converter imagens em PDF. Eu já ensinei para vocês também. Nesse vídeo está aparecendo na telinha para vocês. Se você quiser assistir, é só acessar o link aqui embaixo na descrição ou tocar aqui nos cards. Aqui o aplicativo Notas já faz isso, né? Digitalizar para PDF. E esse daqui é um recurso maravilhoso que é converter PDF para o Word. Selecione. Vamos procurar algum arquivo em PDF lá no Arquivos, né? Da Apple. Vou selecionar esse daqui que é em PDF. Você pode ver aqui, ó. Então você aperta abrir. Olha só. Já está convertendo. Converteu. E olha que maravilhoso, galerinha. Que perfeito, né? Ficou demais. Infelizmente você não vai poder editar. Não dá para fazer nada. Mas você vai poder selecionar o texto. Porque tem alguns PDFs que não permite selecionar texto, né? Então isso daqui é uma boa opção caso você queira. E o meu truque aqui para você poder editar agora um documento de Word é você tocar aqui nos três pontinhos. Ou pode ser aqui mesmo, nesse ícone. Enviar uma cópia. Enviar com outro aplicativo. Olha só. Aqui no meu não apareceu nada. Isso daqui é um bugzinho desse programa. Então volta aqui. Vamos voltar aqui na casinha. E o documento que eu acabei de converter ficou salvo aqui nos recentes. Eu vou tocar aqui agora no ícone de compartilhar. E fazer a mesma coisa. Aqui apareceu, né? E você vai selecionar o seu aplicativo que você tem de documentos. Você pode selecionar, claro, o Pages que é da Apple e vem instalado em todos os iPads e iPhone. É a melhor opção que eu achei. O documento em Word que você acabou de converter, né? Do PDF. Vai aparecer aqui. Você vai tocar em editar. E você vai conseguir editar aqui. Olha só. Que maravilhoso. Escrevi uma coisinha aqui para vocês. Então deixe seu like agora aqui no canal. E se inscreva, pessoal. Certinho, pessoal. Mas olha só. Tá vendo que o documento tá meio desproporcional, né? Tipo, tá separado aqui. Não tá ali. Como é que edita isso aqui no aplicativo? Aqui já é outra dica. Outra função, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Fora daquele lá. Que é tocar nos três pontinhos. Selecionar aqui. Configuração do documento. Mais opções. Aqui vai aparecer, ó. Vamos ajustar, então. Olha só. Quase, né? Então você toca aqui. Puxa pra cima. Sai daqui. E pronto. Agora você pode preencher aqui como você fez, né? Escrever o que você quer. E poder imprimir depois. Tem a opção aqui, ó. Imprimir. Certinho. E se o seu amigo não tiver o Pages, não usar. Você deve tocar aqui pra exportar. E escolher o tipo de documento que você quer. Você pode exportar também como Word. Pro seu amigo também poder editar lá no computador. Agora voltando aqui para o aplicativo. Vamos para o principal recurso que eu mais uso. Que é poder transferir arquivos do computador para o iPad. Ou do iPad para o computador. Sem necessidade de fio nenhum. Eu uso muito isso no iPhone. Então vamos enviar um arquivo aqui do iPad. Para o computador. Quando você tocar em enviar. Vai aparecer essa imagem. Que é pra você poder escanear o QR Code. O QR Code estará nesse endereço. Transfer.office.com É isso que você deve digitar no seu computador. Depois que você abrir o site. Viu o QR Code. Você vai pegar o seu aparelho. E vai mirar a câmera. Ali pra ler o QR Code. Vai pedir pra você confirmar. Se o número que está aparecendo no seu aparelho. É o mesmo lá do site. Então se tiver igual. Você aperta para emparelhar. Nos dois. No computador. E no seu aparelho. No seu iPad. Ou iPhone. Aqui tem duas opções. Selecionar os arquivos do Fotos. Né. Pra enviar suas imagens. Que você tirou foto. Ou documentos. Na nuvem. Né. Vou selecionar aqui alguma foto. Você pode selecionar mais de um. Tá vendo. Aperta aqui. Tá enviando. No seu computador vai aparecer. Automaticamente ele irá começar a baixar sozinho. E pronto. Olha só que perfeição né. Agora vamos fazer o contrário. Você quer enviar algum documento. Algum arquivo. Lá do seu computador. Para o seu iPad. Ou iPhone. Você deve tocar em receber. Daí aqui nessa parte. É a mesma coisa. Lá no computador então. Vai aparecer a opção. Para você fazer o upload. Pegar os arquivos. Do seu computador. E. Subir para a rede. Né. Para o sistema aqui do Office. E ele vai aparecer no seu iPad também. Igualzinho. Para poder baixar. Vai aparecer aqui no seu aparelho. Vai salvar sozinho. E você vai ter o documento. Com você. Sem necessidade de conectar. Cabo nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Dessa dica de aplicativo. Que eu acho muito útil. Ter no iPhone. E no iPad. Para aumentar a sua produtividade. E ter muitos recursos úteis. Se você gostou. Se inscreva no canal. Toque em curtir. Me siga no Instagram do canal também. E a gente se vê. Até a próxima.